Olá pra você que acompanha a programação da TV Universitária. Boa noite. Começa agora o nosso TV Notícias e com muita informação pra você aí de casa. O Ministério da Saúde anuncia redução no número de cesáreas na rede pública. Você vai ver uma reportagem sobre a difícil escolha do futuro profissional e a realidade do mercado de trabalho. Vamos debater também sobre o assédio sexual. Muitas mulheres não denunciam, outras demoram a buscar ajuda. Editora da Universidade está promovendo uma feira de livros com preços bem populares. Hoje tem ainda o nosso quadro Mercado de Trabalho com as vagas de emprego e estágio. Tem muito mais. O TV Notícias começa agora. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de partos normais aumentou na rede pública e com redução no número de cesáreas. Já na rede particular, a realidade não é bem assim. Veja na reportagem de Célio Júnior e Daniela Malagoli. Segundo especialistas, tanto o parto normal quanto a cesárea oferecem riscos, mas os perigos do parto normal são menores. Além disso, a cesárea deve ser realizada com indicação médica. Se eu for pensar em riscos de cesariana, aumenta muito mais o risco de volume de sangramento, risco de infecção hospitalar. Essa mulher tem riscos de lesões durante o procedimento cesariana, como lesão de bexiga, lesão de intestino. Então, a cesárea é um procedimento médico, é uma cirurgia que deve ser indicada quando realmente mãe e bebê precisam. Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de cesáreas caiu quase dois pontos percentuais em 2015. Além disso, há uma tendência de estabilização das cesarianas no Brasil, tanto na rede pública quanto na rede privada. Em 2015, foram 3 milhões de partos, 55,5% cesarianas, porcentagem que se manteve em 2016. Ainda segundo os dados, ao avaliar só partos realizados no Sistema Único de Saúde, o percentual de partos normais continua maior, aproximadamente 60%, e as cesarianas somam cerca de 40%. Já em Uberlândia, segundo dados da Vigilância Epidemiológica, no ano passado, dos 9.313 nascidos vivos, 28% vieram de parto normal e 72% de cesariana. Houve redução das cesárias no municipal. Segundo os dados, pelo SUS, dos 3.022 bebês que nasceram no hospital municipal, 47% vieram de cesária e 53% de parto normal. Costumo dizer que seria muito melhor se a gente preparasse, fosse antes, orientasse, usasse as medicações, na eventualidade de precisar fazer algum exame, algum tratamento antes de engravidar. Mas a maioria das mulheres, infelizmente, não programam. Então, aí a gente inicia o pré-natal, faz o acolhimento, faz todos os exames, mas a gente tem feito um trabalho muito interessante de sensibilização quanto à via de parto, da mulher ter o conhecimento e poder escolher de uma forma bem tranquila. Ela sabe o que é melhor para ela naquele caso. Com o intuito de reduzir o número de cesarianas desnecessárias, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia trabalha algumas estratégias. Uma delas é o curso de especialização em enfermagem obstétrica. O Hospital da UFU foi um dos contemplados com o projeto. Segundo esta enfermeira obstétrica, a atuação desse profissional pode evitar intervenções desnecessárias e medicalização do parto. Desde outubro do ano passado, nós iniciamos, então, com uma turma de nove enfermeiras que já atuam em maternidades credenciadas pelo SUS. O curso é específico para esse público, para enfermeiras que já atuam em maternidades credenciadas do SUS, inseridas no projeto Rede Segonha, do Ministério da Saúde, como uma das estratégias de diminuição das taxas elevadas de cesarianas desnecessárias. As aulas teóricas e práticas acontecem no HC e o curso tem duração de 15 meses. Outra ação no Hospital de Clínicas é o parto adequado. Essa é uma parceria muito interessante que trouxe para a gente essa expertise do IHI em projetos de melhoria de qualidade do cuidado. E como nós somos uma universidade, nós associamos o projeto parto adequado a uma linha de pesquisa. A partir desses resultados, desses dados, a gente vai poder produzir iniciativas que são mais adequadas para a nossa realidade. Agora a gente vai falar de um assunto sério e que precisa ser ainda mais escutido, o assédio sexual. Muitas mulheres, homens também, não denunciam ou demoram a buscar ajuda, mas existe proteção legal. E sobre isso eu converso agora com a advogada, a doutora Lucimeire Zago de Brito, que é também diretora adjunta da OAB em Berlândia. Lucimeire, muito obrigado pela presença aqui hoje. Quando a gente fala de assédio sexual, muita gente relaciona o ambiente de trabalho, mas ele pode acontecer em diferentes situações, não é mesmo? Isso, Flávia. Muito obrigada pelo convite. Realmente, o assédio sexual pode acontecer tanto em relações de trabalho, quanto em situações familiares também, de ascendentes para descendentes. O que a gente pode fazer em relação à questão legal? Porque a gente fala assim, fui assediado no ambiente de trabalho por um colega ou por um superior. Tem também uma distinção nessa situação, não é mesmo? Sim, tem uma diferença. No caso, se o empregado for assediado pelo empregador, ele pode vir a solicitar uma rescisão indireta, que é o pedido dele de dispensa do emprego, mas com os direitos como se ele estivesse sendo demitido. Então, ele precisa comprovar que está sendo assediado. No caso, ao contrário, numa situação entre colegas de trabalho, isso pode gerar a justa causa do assediador, daquele colega de trabalho que está assediando o outro. Então, assim, também precisa ter comprovação, no caso, pelo empregador. E aí, havendo a configuração, que é o que a gente chama na legislação trabalhista de incontinência de conduta, o empregado é demitido por justo motivo, por se tratar de uma falta grave e ele recebe pouquíssimas verbas salariais. Agora, numa situação, assim, fora do ambiente de trabalho, numa situação familiar, é configurado crime, no caso de ascendente, para descendente, para pai com filho, o avô com o neto, e também pode configurar crime na situação do ambiente de trabalho, se a relação for superior e hierárquico, não necessariamente um dono da empresa, pode ser o chefe, um gerente, com o seu subordinado, em troca de, no caso, favores sexuais, enfim, que coloquem em risco com essa situação, tanto do emprego e necessariamente que exista essa hierarquia. Aí sim tipifica o crime de assédio sexual. O que deve ser feito no primeiro momento? Porque a gente acredita que a vítima, ela acaba deixando acontecer algumas vezes aquela situação, claro, quando não se chega, em vias de fato, algo mais agressivo. Até para certificar de que aquilo realmente é algo que foge do normal. O que ela tem que fazer no primeiro momento? Buscar o RH da empresa, ou buscar já os seus direitos junto à própria OAB, ou talvez fazer um boletim de ocorrência, o que seria mais indicado? É, numa situação que tipifica o crime, né, que se fosse a relação entre o superior e hierárquico ou familiar ascendente, o boletim de ocorrência pode ser uma saída, né, e também fazer a denúncia. No caso das relações de trabalho entre colegas, deve ser comunicado à empresa, à chefia, uma coordenação, RH, alguém que possa tomar medidas para que aquilo seja punido, seja sanado e até apurado, até em razão da justa causa ou de uma rescisão indireta, dependendo da situação. Então, sempre buscar comunicar o fato, não guardar segredo daquela situação, até porque geralmente, quando isso acontece, já vem de uma situação provavelmente reincidente, né, e buscar também provas, que sejam testemunhas ou filmagens de câmeras ou mensagens de celular. Então, assim, recentemente teve uma decisão no Tribunal do Rio de Janeiro, uma empregada, ela foi indenizada em 60 mil reais, porque ficou configurado o assédio que ela vinha sofrendo no ambiente de trabalho e a empresa não tomou medidas e ela conseguiu comprovar com testemunhas e com a gravação interna da empresa. Quando vem a denúncia, vem o fato legitimado, outras pessoas aparecem, não é mesmo? Sim. Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito machista. Então, esse tipo de situação, às vezes, ela é vista mais como a vítima sendo culpada pelo ocorrido. Então, é necessário, sim, denunciar, falar e buscar soluções ou, assim, respostas para aquela situação, justamente para evitar que o assediador reitere naquela atitude ou até faça contra as pessoas. Sim, mas só para a gente fechar, a mulher que ainda tem algum tipo de dúvida, seja no ambiente de trabalho ou não, de como buscar ajuda, de como proceder, de não saber como tomar providências em relação ao fato para que aquilo acabe. Existem órgãos que são destinados a atendimento a essas pessoas? A própria OAB, ela tem um conselho em algum setor específico que pode orientar essas mulheres, essas pessoas, não só mulheres? É, a Uberlândia, ela conta com uma organização sem fins lucrativos, que é a SOS Mulher, que tem um trabalho muito bonito, ele realiza, assim, esse amparo, essas orientações. A OAB, ela conta com um serviço de orientação à comunidade, semanalmente, ele pode buscar. A gente também tem comissões da OAB Mulher, da Comissão do Direito do Trabalho, então pode estar buscando orientações e sempre buscar apoio na própria empresa ou na família também, no caso de situação entre familiares. Que bom, olha só, Lucimeira, muito obrigado pelos esclarecimentos. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado. E depois do intervalo, aqui no TVO Notícias, a difícil escolha do futuro profissional e a realidade de mercado. Não perca também as vagas de emprego e estágio que estão sendo oferecidas para o Uberlândia de região. TVO Notícias volta em instantes. Até já. Nesta quarta-feira, será realizada uma campanha de vacinação contra a cachumba, no Campo Santa Mônica da UFU. É uma parceria entre a Universidade e a Secretaria Municipal de Saúde. A comunidade universitária deve ir até o saguão do Bloco 1B, primeiro piso, de 7h30 da manhã às 5h da tarde. Mais um dia de vacinação está programado para a próxima terça-feira, terça-feira da semana que vem, no Centro de Convivência do Campo Santa Mônica da UFU. A expectativa é vacinar alunos, professores e técnicos administrativos da universidade. A escolha da carreira é feita ainda muito cedo, geralmente entre os 16 e 18 anos. Uma importante decisão que pode mudar com o passar do tempo. Segundo especialistas, uma escolha errada pode deixar o profissional frustrado, gerando, inclusive, problemas como ansiedade e compulsões. Vinícius, mais conhecido como Vini Moura, teve uma boa surpresa. Lançou na web o clipe da música Te Encontrar. A música, estilo pop rock, já teve mais de 50 mil acessos. O músico berlandense está feliz com o resultado e quer lançar carreira solo. Para mim está sendo uma experiência fenomenal. Eu não esperava que desse estudo em pouco menos de duas semanas e o número sobe. O projeto futuro, com certeza, é trabalhar em cima desse projeto, o Vini Moura, tanto como um acústico, um show acústico, como banda. Acho que é isso que é o projeto principal. Lançar um CD no fim do ano, se Deus quiser também. Mudar de área profissional para seguir um sonho tem os seus desafios. E o Vinícius teve coragem. Ele era advogado e se tornou músico. Conta para nós, Vinícius, como você chegou a essa decisão? Foi uma decisão meio difícil, né? A gente forma na faculdade federal, né? Tem uma pressão dos pais, da família, dos amigos e tal. Mas eu sempre soube que eu quis fazer música, desde o começo, eu acho. A psicóloga Juliane explica que é comum casos de jovens que se formam e ao ingressarem no mercado de trabalho percebem que não era bem aquilo que sonhavam. A influência da família tem um papel importante nas decisões. Mas para não ter frustração na escolha da carreira, a recomendação é ainda no ensino médio pesquisar sobre o curso, áreas de atuação e descobrir como é a rotina do profissional que trabalha na área. Outra dica é fazer terapia para autoconhecimento. Quando terminam o ensino médio com 16, 17 anos, já tem que escolher uma profissão, um curso que vai fazer. Então, geralmente, eles são muito influenciados, né? Então, vão geralmente pela influência dos pais, da família, da sociedade. Às vezes, os pais que vão bancar essa faculdade. Então, os pais falam, olha, por que você não segue essa profissão, né? Uma profissão tão boa, tudo mais. Olham também pela remuneração do mercado atual, né? E tudo mais. Então, geralmente, essa influência dos pais é o que conta muito. A especialista alerta que a frustração de uma escolha profissional errada pode levar a pessoa a ter ansiedade e compulsões. Geralmente, quando a pessoa não era o curso que ela queria mesmo fazer, que ela tem habilidade, que ela tem gosto, prazer por fazer, ela começa a ficar ansiosa, pensando assim, poxa, não era isso que eu queria fazer. Por quê? Porque a ansiedade está ligada ao medo, né? E aí vem o medo do futuro. Às vezes, o medo de não conseguir um emprego. Às vezes, o medo de não satisfazer a vontade dos pais, de frustrar os pais ou os familiares. E, às vezes, o medo de não ser bem remunerado, né? Tudo isso. E também o medo de ficar tanto tempo numa profissão que não gosta. Também, geralmente, as pessoas desenvolvem algumas compulsões. Por quê? Porque a compulsão está ligada a alguma falta. E aí vem a falta de fazer aquilo que gosta, né? E aí, tudo isso implica. Então, geralmente, as pessoas têm aspectos de ansiedade, de depressão, desânimo. Não querem sair de casa, não querem trabalhar com aquilo. E, geralmente, depois, o pessoal resolve fazer um segundo curso, que aí, geralmente, é o curso que eles queriam mesmo fazer. Para quem pensa em mudar de área profissional, o economista recomenda ter prudência diante do cenário de crise econômica do país. O momento pede prudência. O Brasil fecha, em média, 150 mil postos de trabalho por mês. O Berlândia, nesse contexto, entre 2015 e 2016, fechou 6 mil postos de trabalho. Então, talvez não seja o melhor momento para a pessoa se aventurar em uma área que ela desconhece. Quem está decidido em recomeçar, o economista explica que o mercado está em busca de um novo perfil de profissional, que tenha bagagem de estudo e que saiba aplicar o conhecimento na prática. O que a gente percebe que o mercado de trabalho tem exigido? Serviços focalizados. Eles preferem um conhecimento mais específico do que abrangente. Então, inclusive, é um desafio da nossa educação poder proporcionar isso daqui para frente para criar profissionais prontos para o mercado de trabalho. Vinícius se formou na Universidade Federal de Berlândia. Fez vários estágios e atuou em diferentes áreas do direito, mas não se adaptou. Gostava mesmo é de trabalhar com música. Hoje, utiliza o que aprendeu no curso sobre direito autoral e empresarial para gerir a própria carreira. Conta que valeu a pena deixar a carreira na advocacia para realizar o sonho de ser músico profissional. A gente fica pensando, né, o estudo, o trabalho, né, é uma coisa que te gera impaciência e tudo. Quando eu estou na música, eu trabalho 14 horas por dia e eu não fico cansado, só fisicamente. Acho que vale a pena sim. É, o Vinícius é bem determinado mesmo, a gente percebe isso. E vale mesmo observar o mercado e seguir também o que você tem de vocação e afinidade com determinadas áreas. A gente segue falando de trabalho. Anote aí as vagas de emprego e estágio que estão sendo oferecidas para o Berlândia e região. Vaga para auxiliar de departamento pessoal. O salário é de R$ 1.300,00 mais benefícios. Vale transporte e vale alimentação no valor de R$ 224,00 mais convênio médico. É preciso experiência em escritório de contabilidade e conhecimento do sistema Mário Monteiro. Informações para contato consultoria RH arroba fundaçãocdl.org.br Vaga para supervisor contábil para atuar em indústria. Os benefícios são cesta básica mais vale transporte. É necessário ensino superior completo em ciências contábeis e ampla experiência na área. Contato leticiap arroba fundaçãocdl.org.br Vaga para assistente acadêmico para atuar com o ensino. O salário é de R$ 984,20,00 mais benefícios. O candidato precisa ter ensino médio completo, conhecimento intermediário e informática e experiência na área acadêmica. Informações CDL estágio 01 arroba fundaçãocdl.org.br Tem também vaga para estágio na área de recursos humanos. É para atuar com canais de comunicação interna na empresa. A bolsa auxílio de R$ 1.000,00 mais vale transporte e ticket alimentação. O interessado precisa cursar superior em administração ou psicologia. Informações CDL estágio 01 arroba fundaçãocdl.org.br Todas as vagas anunciadas estão abertas na CDL e o candidato precisa apresentar o documento de identificação pessoal e currículo. O endereço fica na Avenida Belo Horizonte, 1290, no bairro Vila Oswaldo. Depois do intervalo, como acabar com a violência em brincadeiras e jogos entre crianças e adolescentes. Campanha está sendo realizada nas escolas de Uberlândia. E mais, editora da UFU está fazendo uma feira de livros e com preços bem populares. O TV Notícias volta em instantes. Até já. A Edufo, editora da Universidade Federal de Uberlândia, está realizando uma feira de livros. Com preços populares e com muitas opções. Mais informações com Giseline Rodrigues. Olá Flávia e a todos que acompanham o TV Notícias. É isso mesmo, são três dias de feira começando hoje. E para saber mais sobre as obras que estão à disposição e esse projeto da Edufo, eu converso com o Guilherme Fromm, que é o diretor da editora da UFU. Guilherme, conta pra gente, por que vocês decidiram fazer essa feira? Olha, basicamente porque a gente estava com o estoque de outras gestões bem alto e a gente precisava dar uma esvaziada no estoque. Tem alguns livros que são bem antigos, então não vão ser reeditados. A gente está colocando a venda por um preço bem mais baixo. E também alguns lançamentos, né, ainda com desconto, todos com desconto, né, alguns com desconto muito grande, outros nem um pouquinho mais baixo desconto. Mas todos os livros sendo vendidos com desconto. Também camiseta, bloquinho, né, com marca UFU, tudo à venda aqui. E são obras de várias áreas do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento que a gente trabalha, ainda não é nosso catálogo inteiro, porque o catálogo inteiro da Edufo tem mais ou menos 400 obras, mas pra essa feira mais ou menos 200 obras estão sendo colocadas. Então vamos reforçar o convite, o local, horário e os dias do evento. Certo, aqui é no bloco 3Q do Campo Santa Mônica, das 9h30 da manhã às 9h da noite, terça, quarta e quinta, 11h, 12h e 13h de abril. Guilherme, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Tempo firme em Uberlândia. O dia começou com sol e muito calor. Vamos saber se o clima continua assim nesta quarta-feira. Vamos à previsão do tempo para algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia é de sol e algumas nuvens. Pode chover à tarde e também à noite. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Canápolis, dia quente, com muito sol logo cedo. Pode chover forte no fim da tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. Em Indianópolis, a quarta-feira de sol, com possíveis pancadas de chuva à tarde. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Araguari, sol pela manhã. Possíveis pancadas de chuva no fim do dia. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. Pode chover à tarde em Romaria, mas predomina o sol boa parte do tempo. Mínima de 18 e a máxima de 28 graus. A Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil está realizando uma campanha nas escolas públicas de Uberlândia sobre o fim da violência, principalmente em brincadeiras e jogos entre as crianças e adolescentes. A reportagem é de Lucas Cardoso e Gislene Rodrigues. Pouco a pouco a parede branca ganha cores e cada novo traço desperta a curiosidade das crianças. É a primeira vez que Rafael o conhece de perto como é feito um grafite. Ficou admirado com a arte. Gostei porque eu nunca vi um grafite pintando assim. Há muito tempo. As cores também é bonita. Além da oficina de grafite, teve uma palestra mais conhecida como Papo Legal. Os estudantes aprenderam sobre o perigo das drogas e combate à violência. Explicar o efeito de cada droga no organismo, principalmente aquelas que a gente tem em casa, que é o álcool e o cigarro. E falar um pouquinho também do desarmamento. A questão da violência hoje está muito grande nas residências, principalmente entre as crianças. Jefferson aprendeu que existem vários tipos de drogas que fazem mal à saúde. Sobre o narguilha, sobre o cigarro, o palheiro, a droga, a maconha. Tudo o que ela falou é interessante. As ações de conscientização são promovidas pela Secretaria de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. Uma oportunidade para formar jovens multiplicadores. A caravana é um projeto itinerante, então a gente chega aqui, planta a semente, com certeza a gente vai colher ela lá na frente. A diretora Gabriela conta que a Escola Municipal Sebastião Rangel, em Itapuirama, aceitou o convite do projeto para disseminar a cultura de paz entre os estudantes, famílias e comunidade. A ideia de receber esse projeto é que a gente dissemine na comunidade uma cultura de paz e tire, às vezes, o foco de ações de violência. E que esses alunos possam reproduzir lá fora, na comunidade onde eles vivem, essa cultura de paz. As turmas do 4º ano se divertiram na oficina de hip hop. Giovanna gostou de conhecer um novo estilo de dança. Eu acho bem legal, porque eu nunca fiz isso. Os crianças aprenderam vários passos e uma lição valiosa. Vida sim, drogas não. O TV Notícias desta terça-feira fica por aqui. Uma excelente noite para você. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Até amanhã. Jornal Minas